Olá a todos, é a Lissa Gondonlocks com mais um tutorial para vocês e hoje trago-vos estas tranças à Kim Kardashian, foi muito pedido por vocês aí da vossa parte e é um penteado que aparentemente agora está na berra, portanto se quiserem saber como é que eu fiz este penteado continuem aí desse lado e vamos a isto! Vão começar por fazer um risco ao meio muito bem marcado, desde o início da testa até ao final da nuca de maneira a dividir o cabelo em duas partes iguais. Depois vão prender uma das metades do cabelo, pode ser com uma mola ou um elástico aquilo que tiverem à mão e agora na outra metade do cabelo eu vou umedecê-lo com este berrifador a ideia não é enxergar completamente o cabelo, embora possam fazer mas eu vou umedecê-lo porque como nós queremos que as tranças fiquem muito apertadinhas e sem qualquer cabelo no ar, fazer as tranças de cabelo molhado ajuda imenso se quiserem também podem fazer com gel penteiam tudo muito bem para que o cabelo fique livre de nós e agora vão agarrar num segmento da parte da frente vão dividir em três partes iguais e vão começar a fazer uma trança invertida ou holandesa e vão começar por cruzar os segmentos laterais por baixo da madeixa central depois podem largar esse segmento, acrescentam cabelo e voltam a cruzar por baixo da madeixa do meio com o outro segmento que ficou na lateral voltam a acrescentar cabelo cruzam por baixo da madeixa central e só tem de continuar a repetir os mesmos passos e agora do outro lado voltam a acrescentar cabelo e cruzam mais uma vez por baixo da madeixa central e é sempre assim e cruzam por baixo da madeixa do meio esta é a trança invertida que já me viram tantas vezes fazer nestes tutoriais eu vou deixar aqui vários links para outros tutoriais onde eu tenha feito estas tranças porque basicamente vocês só têm de ir fazendo a vossa trança desde o início da testa até ao final da nuca e só têm de ir acrescentando cabelo nas madeixas laterais e cruzar por baixo da madeixa central e como veem a trança começa a ganhar este aspecto assim como se fosse uma trança em 3D que é tão característica da trança invertida não esqueçam de fazer a trança o mais apertadinha conseguirem para que ela fique bem apertada e sem cabelos no ar ao final da nuca e já não tiverem mais cabelo para acrescentar só têm de terminar a trança normalmente e como veem já temos um dos nossos slides terminados e do outro lado vamos repetir exatamente a mesma coisa depois começam por umedecer o cabelo e repetem os mesmos passos que fizeram para a trança do outro lado sempre acrescentando cabelo nas madeixas laterais e cruzando por baixo da madeixa do meio e já temos as nossas tranças terminadas e é assim que fica o resultado final estas tranças dão perfeitamente para qualquer tipo de cabelo seja um cabelo com franja, cabelos encaracolados mesmo cabelos curtos é também uma excelente opção para fazerem desporto e para aqueles dias em que está muito vento e muita chuva e vocês querem um penteado que aguente bem já sabem que se recriarem este penteado não se esqueçam de me identificar utilizando o hashtag Alise Golden Locks não se esqueçam de subscrever o canal coloquem like neste vídeo se tiverem gostado deste penteado não se esqueçam também de me seguir nas outras redes sociais e se quiserem saber fun facts deste vídeo não se esqueçam de me seguir no Snapchat por hoje é tudo e vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.